É hora de mais uma participação ao vivo, desta vez vamos direto para o nosso departamento de jornalismo, a redação do portal A8SE, onde está o nosso repórter João Vitor Figueiredo, ele que já aparece por aqui. Muito bom dia, João. Qual o seu destaque? Oi, Aline, muito bom dia para você, para Lucas e para todos que estão ligados no Sergipe Noir. Olha, Aline, a gente sempre acompanha aqui durante a programação toda a situação do transporte público, não é mesmo? A gente sempre torcendo por uma melhora no serviço, para que a população tenha uma melhor condição dentro do transporte. Então eu lembro para o pessoal que está em casa, que está aberta até amanhã a consulta pública online sobre o transporte público em Aracaju e na região metropolitana. E do que se trata então essa consulta pública? É uma forma da população que utiliza o serviço colocar suas opiniões acerca do transporte, falar sugestões, tirar dúvidas e fazer questionamentos. E toda essa consulta pública, todas as informações que estão nessa consulta pública serão utilizadas pelo SMTT na hora do consórcio montar o edital de licitação para o transporte público. Então segue até amanhã. É importante que você que utilize o transporte público para ir para casa, para se deslocar até o trabalho, que você coloque lá suas opiniões e todas essas informações serão analisadas pelo SMTT e também pela Agência Nacional de Transportes Públicos, a NTP, que vai analisar essas informações que serão utilizadas no edital de licitação. O consórcio metropolitano formado pela Prefeitura de Aracaju e região metropolitana, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barras Coqueiros. E também o governo do estado tem se empenhado para fazer essa licitação. Então essas informações serão importantes e serão colocadas no edital. Então o SMTT explicou que no próximo dia 15 de abril vai ter uma reunião com todos os gestores para discutir o edital já com essas informações da consulta pública e aí a expectativa é que uma semana depois, no dia 22 de abril, seja finalmente publicado o edital de licitação para ter esse avanço no serviço e quem sabe a gente nos próximos anos tenha uma nova empresa que vai explorar o serviço de transporte público. Então é importante mais informações no portal 8SE, como também o link para a consulta pública. Volto com você, Aline. Obrigada João pela sua participação importantíssima, Lucas, essa participação popular.